Nós sempre mencionamos nos vídeos a importância do hormônio de crescimento. Aquele que a gente produz na fase escura do sono, da meia-noite às quatro da manhã, quando realmente tá bem escuro. E ele ajuda a quê? A recuperar o nosso corpo pro dia seguinte. É claro, ninguém trabalha bem cansado. Isso seria maravilhoso a cena perfeita, se não fosse quem? O contrário, o hormônio do estresse. Também conhecido como cortisol. Ele acaba com tudo de bom que o nosso hormônio de crescimento faz pra gente, pessoal. E olha, tem coisas também simples. Às vezes a pessoa fica estressada porque o ônibus atrasou, porque o metrô tá cheio, porque alguém passou na nossa frente. Será que a gente precisa mesmo dessa carga de estresse desnecessária? Porque daí o nosso hormônio de crescimento, que é algo tão precioso, acaba não agindo no nosso organismo. Não é verdade? E agora a Ju vai falar tudo o que a gente tem que fazer pra dormir bem e nosso hormônio de crescimento, ó, conseguir agir no nosso corpo. Isso mesmo, Bianca. Essa questão hormonal precisa ser modulada. E aí a gente tem algumas dicas. Uma refeição o mais cedo possível. Então um jantar o mais cedo que a rotina te permitir. E aí a gente pensa numa refeição de carga glicêmica o mais baixa possível, o mais leve. Por quê? Se a gente come muito à noite, o nosso cortisol aumenta e a nossa melatonina diminui. E aí a melatonina é o nosso hormônio do sono. Então não é essa a ideia. E pra turbinar seu sono, vou te dar cinco dicas práticas. Primeiro, começar a apagar as luzes. Chegou 19 horas, já diminuir as luzes da casa. Segundo, evitar eletrônicos de preferência. Eu sei que isso é difícil, mas a gente vai tentando. Outra coisa muito legal é introduzir chás à noite. Chá de camomila, cidreira, mulungu, passiflora, suco de maracujá. É uma ótima opção. E uma dica muito legal também é usar aromaterapia. Então aquela aromaterapia, aquele olhinho de lavanda pra pôr no quarto. Isso tudo também vai acalmando a mente. E a gente pode ter uma qualidade de sono melhor. E Ju, aquele campeão do escritório. Café. E o café? O café, a gente só vai lá pras 17 horas. Café, chá verde, bebidas estimulantes em geral, a gente vai evitar. Dei a cinco, né? Deu. Foi ótimo. Tá vendo, pessoal? Não é difícil, né Ju? A Ju deu dicas maravilhosas. A gente falou de hormônio. E a grande questão pra coisa dar certo é hábito. Criem hábitos, peguem as dicas. Não é difícil, gente? Vamos melhorar esse sono? Vamos dormir bem? A gente ó quieta pra dizer se não for mais nada. O que é isso?